Música Nesse primeiro momento estaremos atendendo o problema nacional, mundial, que é o Covid-19, abrindo 10 leitos de UTI, já totalmente equipados, que já era do hospital, e mais 20 leitos de internação clínica. Caso essa dificuldade da pandemia se estenda por mais tempo, teremos capacidade de ampliar em mais 10 leitos, ficaremos com 20 leitos em parceria com o governo do estado e a prefeitura. Nós temos um convênio novo aqui, o estado participa com 1 milhão e 660, e a prefeitura em torno de 370 mil. Música